Você gostaria de ter todos os fundos que você precisa para finalmente acabar com o estresse financeiro e as preocupações de dinheiro? Você pode se recuperar financeiramente da pandemia global e seus efeitos sobre o seu fluxo de caixa. Você pode eliminar a dívida. Sim, pague todas as suas contas irritantes. Até mesmo sua hipoteca e automóveis. Você pode mandar seus filhos para a faculdade, começar um novo negócio, financiar sua poupança ou pagar por um grande casamento. Ter todo o dinheiro que precisa para a sua aposentadoria, para comprar uma nova casa e viajar a locais exóticos. Você pode cobrir despesas médicas inesperadas e ajudar necessitados com fundos para caridade e trabalho humanitário. Ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Bem, preste atenção, porque nos próximos minutos eu vou mostrar a você um novo sistema de três etapas comprovado e revolucionário. Isso permitirá que você finalmente concretize seus sonhos. Você vai descobrir como transformar apenas 200 Tron em vários fluxos de financiamento ilimitado, enquanto elimina todos os riscos. Tron é uma das principais criptomoedas, atualmente negociadas por alguns centavos. Especialistas preveem que pode chegar a 100 dólares para o Tron em um futuro próximo. O que acha de fazer parte desse crescimento? Bem, agora você pode. Porque agora há uma novidade na angulação de recursos para seus projetos, negócios e estilo de vida, que elimina os problemas que você pode ter observado com outros sistemas do passado. Sistemas que são configurados de forma que apenas as pessoas que entram primeiro são as que recebem todo o financiamento. Ou eles têm planos de compensação que simplesmente não funcionarão a longo prazo. E você se pega pulando de um sistema para o outro sem nunca conseguir o financiamento que tanto busca. Bem, não pule mais, porque você descobriu o único sistema construído para durar. Um sistema onde todos ganham, apresentando Smart Choice. Smart Choice é rápido, fácil e não tem botão de desligar. Assim, você pode financiar todos os projetos que desejar. E você se encontrará aqui, com a alavancagem perpetual de sistema inteligente de crowdfunding de contratos. É uma nova abordagem radical que irá turbinar seus esforços de arrecadação de fundos como nada mais do planeta. Imagine todos seus doadores sendo capazes de arrecadar dinheiro para seus projetos ao mesmo tempo que ajudam você a financiar o seu. Esse é o tipo de alavanca que estamos falando aqui. É o segredo do porquê o Smart Choice é a primeira escolha de todas as pessoas do mundo. Primeiro, você terá acesso a não apenas um, mas a três fluxos de financiamento. Streams que tem alavancagem perpétua embutida em cada um deles. 100% dos fundos arrecadados são enviados instantaneamente para o seu Tron Wallet externo. O fluxo Smart 1 permite que você comece a aumentar Tron rapidamente. Pense neste fluxo como uma maneira do dia a dia de atender seus objetivos do projeto. Com sua rápida estrutura de referência 1x3, você começará a ver Tron acumular em sua carteira rapidamente. Em seguida, o fluxo de financiamento Smart 2 adiciona uma alavanca fantástica aos seus projetos de arrecadação de fundos com a sua abordagem de construção de equipes de longo prazo. E oferece uma alavancagem perpétua com sua estrutura de referência de profundidade e largura infinita. Os fundos realmente começarão a chegar quando essa stream for ativada. É possível que você só possa indicar um doador e seus fluxos de financiamento possam crescer para um tamanho inacreditável automaticamente. É matematicamente possível e está todo integrado no sistema Smart Choice. É uma visão incrível de se ver e compreender. Em vez de usar apenas adição ou multiplicação, Smart Choice usa o poder e a mágica da composição para ajudá-lo a levantar os fundos que deseja. Finalmente, o Smart 3 transforma doações únicas em doações mensais. Ao escolher o programa de financiamento mensal opcional, você multiplica sua alavancagem por 12 a cada ano. Isso transforma seus esforços em um verdadeiro fenômeno residual. Algo que outros programas de crowdfunding não oferecem. Agora, embora esta seja uma maneira incrível de arrecadar fundos, fica ainda muito melhor. Pegue tudo o que revelamos até agora e multiplique por 32. Você pode desenvolver 3 streams de financiamento, Smart 1, 2 e 3, em 32 níveis diferentes. Significa que você tem 96 maneiras de financiar seus projetos de estilo de vida, em vez de apenas uma como outras plataformas de crowdfunding. Agora você vê como funciona a alavancagem perpetual? E você pode começar com apenas 200 tron e alavancar seu caminho através de todos os 32 níveis ao longo do tempo. Simples de fazer. Com o Smart Choice não há plataforma ou taxa de transação. 100% do financiamento vai para você. Isso significa que com apenas um referral, você atinge o ponto de equilíbrio. Com duas referências, você terá o suficiente para upgrade para o próximo nível. Assim, você pode passar rapidamente por todos os 32 níveis e mostraremos como ir mais rápido em um segundo. Desbloquear financiamento em todos os 32 níveis é importante e aqui está o porquê. Se um doador abaixo de você subir para um nível superior, se um doador abaixo de você subir para um nível superior, o financiamento vai para a primeira pessoa qualificada acima de você. Isso é ruim e também é bom ao mesmo tempo. Pode perder um doador, mas como um participante de nível superior, você ganha doadores por causa da compressão dinâmica. Toda essa incrível nova tecnologia de arrecadação de fundos é possibilitada por um Smart Contract. É um programa no blockchain e acompanha tudo para você. Em seguida, ele envia instantaneamente seus fundos para sua Tron Wallet conforme o financiamento acontece, em tempo real. Você pode ver como seus projetos estão indo com o Smart Choice Back Office. Faça o login e veja como tudo cresce diante de seus olhos. É a maior forma de entretenimento que você verá. Agora lembre-se, existem três coisas que você pode fazer para ter sucesso com o Smart Office. Passo 1. Ative sua assinatura doando no nível 1. A seguir, passo 2. Upgrade para o nível mais alto que você possa pagar confortavelmente. Então, passo 3. Qualificar seus níveis referindo um doador. Ao fazer isso, você está qualificado para a vida nos níveis. Então, conforme você recebe fundos, continue a atualizar para os próximos níveis disponíveis até ter todos os 32 trabalhando para você. Com seus níveis ativados e qualificados, todo o financiamento que acontecer é seu para toda a vida. Agora, para fazer isso acontecer mais rápido, existem pacotes de vários níveis Smart Choice que permitem que você atualize muitos níveis de uma vez. Dessa forma, não precisa se preocupar com pessoas e fundos que estão passando por você. Você tem quatro pacotes para escolher. Bronze, prata, ouro e platina. Escolha aquele que melhor se adapta ao seu orçamento e metas de financiamento. Você entrará no nível 1 e em seguir escolherá para qual pacote atualizar após a ativação em seu back office. Você paga apenas a diferença entre os níveis. Dissemos que existe uma novidade no mundo do crowdfunding. O sistema de alavancagem perpetual da Smart Choice é único e só o encontrará aqui. Com apenas 200 tron para iniciar, o Smart Choice está disponível para todos e todo o mundo. Pense em como você ficará entusiasmado quando finalmente ter todos os fundos que deseja e mais. Pague contas, pague dívidas, atualize seu estilo de vida, financie uma ideia de negócio, ajude outros em necessidade. Estão todos disponíveis para você em seu futuro imediato. Não atrase. No tempo que você levou para assistir esse breve vídeo, você poderia ter arrecadado fundos. Não deixe os próximos 5 minutos sem agir. Ative sua assinatura agora. Smart Choice é a escolha certa.